Abertura 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 As you see, this is the geronoma This is very different from the geronoma in Japan It is also very different from the geronoma in China Because this is a tropical geronoma I think for the past 23 years People keep asking me How do you find geronoma The forest of Malaysia is full of geronoma Em todos os lugares, você pode ver o Ganonoma. Então, a reunião primeiro com o Ganonoma foi na década de 80 anos. Na época, talvez 85 anos. Então, na época, quando eu fui visitar o Muda Dam, a área de lado lado, para que as pessoas trouxeram esse músculo para mim. Porque eu sou um engenheiro, eu espero que eu possam dizer o que é o uso. Depois disso, eu fui para o Muda de Mualesia, e eu consegui ver muitas, muitas Ganonomas. Até hoje, você vai para o Muda, você pode ver uma grande, uma pequena, uma alta na árvore e abaixo da terra, há tantos tipos de Ganonomas. Então, nós selecionamos, depois nós começamos a fazer experimentos, então, nós vamos ver a eficácia. Então, nós apenas levamos seis espécies, que tem a eficácia maior, então, nós tornamos o Ganonoma de DXN. a eficácia maior parte do seu projeto. Como fazer a eficácia maior parte do que o DxN? Então, o que é o DxN making Ganonoma de x2 mágo是我, que é o Escurяд de x2 mágo? O que é que é o que é que é? Primeiro, o Gn é o Jn de X3 mágo, o Tradicional de auch difficult questions são são á prasões de gandonações. O Gn é o Códicep, Eles têm a maior rank, e a próxima é a ginseng. Então, quando eu identifico que isso é gendronoma, claro que eu me sinto muito emocionante. Em Malaysia, nós não temos ginseng, mas nós temos gendronoma. Então, eu acho que Deus é muito sincero para nós. Então, esse tipo de emoção está lá. Então, nós pensamos que isso é uma planta boa. Então, se nós podemos promover esse produto e expandir todo o mundo, e pode ajudar muitas pessoas a recuperar a saúde, e isso é um produto bom. É por isso que nós fomos focar nela. E até hoje, nós ainda fomos focar em gendronoma. Mesmo que nós se tornamos o maior gendronoma do mundo, nós ainda fomos focar em gendronoma porque DXN é uma real gendronoma. Sempre é uma gendronoma. Então, as pessoas me perguntam por que nós precisamos de gendronoma? Então, claro, as pessoas me perguntam por que nós precisamos de gendronoma. A razão é muito simples. Gendronoma é uma casa nutricionária. Gendronoma é uma nutrição de gendronoma, com 400 tipos de nutrição de gendronoma. Hoje em dia, as pessoas têm problemas de saúde porque a dieta não se equipe. Quando a dieta não se equipe, é uma nutrição de gendronoma. Então, com gendronoma, nós podemos equilibrar a nutrição de gendronoma. E também, gendronoma tem duas funções muito importantes. Uma é a detoxificação. Ela pode eliminar a toxina do corpo. E por causa da nutrição de gendronoma, ela pode recuperar o corpo. Isso resulta em regeneração. E nós dizemos que todos os problemas de saúde são apenas por causa dessa situação. ou seja por causa da toxina, ou seja por causa da balança do corpo. Por exemplo, se uma pessoa tiver AIDS, isso é por causa da virus. A virus é algo que nós não queremos. Isso é um tipo de doença. Quando as pessoas têm problemas de gendronoma, isso é um tipo de doença. 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 Então, ela se tornou muito fracass, ela se tornou muito cansado. Mas com gendronoma, isso é fácil. A parte da doença não precisava de operação. A doença não precisava de operação. A doença é um tipo de doença. E o bom é que os gendronoma, eles levam muita gendronoma antes de operação. Depois da operação, eles nunca voltam. Isso significa que os gendronomas possam manter em uma boa situação. Por isso, gendronoma é muito importante para a vida modern. Porque a vida modern é full de toxinas, não? E o corpo, por causa da falta de nutrientes, muitas partes do corpo não funcionam bem. E a gendronoma é muito importante para a vida modern. Então, ela se tornou um tipo de doença para a vida de hoje. Muita pessoas perguntaram, Dr. Lim, qual é a apagação que você tomou cada dia? Eles me permitem falar sobre gendronoma. Eu disseram que a apagação que é a apagação que é a carne, ela falou que é a carne, ela falou que é uma comida bem, ela falou que não é a comida bem. A comida bem é a espalina gendronoma. Eu tomo gendronoma, eu tomo gendronoma, o que é o que é o que é a vitamina, eu posso tomar qualquer outro, a carne, o que é, bim, o que é, não é o problema para mim. Então, isso é a apagação que é a apagação que é a comida bem. Essa é uma comida bem. é um alimento, é um alimento que é um alimento que é um alimento que é um alimento que é um alimento. Qual é o alimento que você quer fazer? Um dia, quando eu estava em reuniço em um alimento da região do Sul, em Johor, eles me levam um homem de Singapura. Em Johor e Singapura, eles me levam um homem, um homem muito saudável, Então eu me perguntava o que aconteceu com você. Ele disse que ele era um homem muito riqueiro. Ele foi para China e depois de contato com um vírus desconhecido. Então quando ele voltou a Singapura, ele foi para muitos médicos, muitos hospitais, mas a situação continuou a deterioração. Então eles podem ver o vírus usando a microsoft eletro, mas eles não podem identificar o vírus. Então os seus corpos estão mortos. Então os seus corpos estão mais e mais deteriorando até que os seus corpos estão se tornando. Então quando os seus corpos estão se tornando, os seus corpos estão se tornando escuro. Então ele ficou muito ansioso. Ele me perguntava, Dr Lim, o vírus que eu me contei? Então eu me perguntava, olha, durante o 3 meses você vai para o hospital melhor, você vai para o laboratório melhor, eles não podem ver o vírus que você está. Você se encontrou a mim apenas por 3 minutos, como eu posso saber o vírus que você está? Então ele disse, Dr Lim, eu vou morrer porque o médico me dite 2 meses para ir. Eu disse, não, não, não. Eu disse, não, não. Eu disse, não. Eu disse, não, 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 não. Eu disse, não. Eu disse, não. Eu disse, nós não precisamos saber o vírus que você está em. Eu disse, agora, vírus é muito difícil de alimentar porque ela mudou durante 20 minutos. Mas o sistema imune pode reagir mais rápido do que isso, em alguns minutos. Então, eu disse que você precisa fortalecer o sistema imune, então há um risco. Quem vai correr mais rápido? Se o virus vai correr mais rápido do que o sistema imune, você vai morrer, isso é uma coisa. Mas se o sistema imune vai correr mais rápido do que o virus, você vai crescer. Então ele disse, o que eu devo fazer agora? Ele disse, ele disse, o que ele vai correr mais rápido do que ele vai correr mais rápido do que o virus. Até hoje, nós não sabemos o que o virus é. Mas ele provou a teoria de que o ganderma tratou o corpo, tratou a doença. Esse é um dos melhores exemplos que eu vou fazer. Um dos melhores anos de glória. E fazendo com que o que o歩? Há muitos sítios que estão preocupados de ganderma. O que você sabe, os sítios que os químicos com muito de uva, eles vão morrer. Então eles equivocam de ganderma como uma uva. Mas eu te diria, ganderma não é uma uva. É içind explicar. Sempre nos comentários a os sítios. tocarmos às sítios que você ainda tem que tomar desabres, te tomar de raya, te tomar de comida. Isso é comida, não é uma medicina. Então, você pode tomar. Então, muitos deles, eles preocupam. Porque quando eles tomam o Geronoma, eles preocupam. Tem muita reação e tudo isso. Eu lhe disse, a reação é a linguagem do corpo. A reação é a mensagem do corpo. Não há nada a sentir com a reação. E Geronoma não causou reação. Reação não causou por Geronoma. Reação é causada por seu sistema imune. E sua vida e sua vida dependem do seu sistema imune. Se seu sistema imune é forte, você vai se sobreviver. Se seu sistema imune collapses, você vai morrer. Mas quando seu sistema imune é forte, você pode se comunicar efetivamente. Claro que você tem muita reação. Mas eu lhe disse, você pode morrer por uma semana ou duas semanas. Deixe seu corpo falar com você. Você toma o Geronoma, relaxa o corpo. Você faz isso. Então, não há nada a sentir. Não há nada a preocupação. Seja bem que você está seque, seja bem que você está seque. Isso é o seguinte. Por isso, muitas pessoas dizem, quem pode tomar o Geronoma? Então, eu lhe disse, antes que uma pessoa vem para o mundo, antes que uma pessoa diz, tchau, tchau para o mundo. Todos eles podem tomar o Geronoma. Isso significa que uma pessoa imune. Quando uma pessoa está em um corpo, a pessoa imune pode tomar o Geronoma. Mesmo que as pessoas age de 80, 90, 100 anos, elas também podem tomar o Geronoma. Então, não há restrição. Então, antes de operação, depois de operação, quando uma pessoa está seque, quando uma pessoa está seque, todos eles podem tomar o Geronoma. Que isso你要 tomar o Geronoma? Quando uma pessoa toma o Geronoma, digamos que uma pessoa entrecente como um r produjo, e a deseja? Quando uma pessoa toma o affirmo, não há menos cond FR, então, quando a pessoa toma o óptimo, Se ticket tempo, a pessoa ereda à gasto. Quando uma pessoa toma o ar, ela, fica manifestsco, mas não vai IBGE. Não há mais condesusta o o Geronoma. Nós temos muitas casas, algumas pessoas tomam 30 RG, 30 GLs. Nós temos casos em que há muitos médicos. Eles mandam até 120 pares de RG, GLs para pacientes. Isso é muito sério. Isso é muito crítico. E isso acontece. Isso é muito bom. Então, não há doença em genoma. Não há doença em gelo, em água, na comida que você está tomando. Não há doença em genoma. Muitas pessoas ainda têm o conceito errado. Isso é uma medicina. Talvez eu tomar três peças a dia, três capsules a dia, depois eu se tornou muito forte, eu se tornou muito bom, etc. Essa é a coisa. Não é assim. Não é assim. Tem três categorias dosagens. Normal dosagem, para normal casos, não serios casos. Dossagem para serios casos. Dossagem para serios casos. Dossagem para serios casos. Normalmente, para a dia para a dia, para a dia para a dia para a dia, talvez precisamos de três capsules, de três peças a seis peças a dia. Isso é suficiente para essas coisas. Depois, com uma pessoa que não se sente bem, há muitos problemas de serios, talvez por meio dosagem de serios, talvez por meio dosagem de serios, 15RG, 15GL. Há muitos dosagem de serios, 15RG, 15GL. Então, o resto, são muito casos de serios, então por meio dosagem de serios, 30RG e 30GL. Então, a dosagem não tem nada a ver com a doença. A dosagem tem tudo a ver com a condição do corpo. Então, se a condição do corpo não é muito ruim, talvez por meio dosagem de serios, talvez por meio das três peças de serios, se a condição do corpo não é muito ruim, pois por meio das 15 peças a dia. E a condição do corpo não é muito ruim, e então por meio das 30 peças a dia. Então, esse é a sobre a dose. Então, não é que está com osres de serios, muitas peças de serios, de hipertensão, de terseias problemas de serios, Mas isso não é assim. Isso não é uma medicina. Há alguns companhia de Spirena que sempre atrapassem os membros. Ele disse que a genoma não tem aminoácidos. A genoma não tem ômega 3, ômega 6. A genoma não tem cololofil. Depois eu comece a estudar Spirena muito seriamente. Nós somos cientistas. Mesmo que nós competes com a companhia de Spirena, mas nós não pegamos Spirena como um inimigo. Nós somos cientistas, então nós estudamos. Quanto mais que estudamos, mais mais que nos amamos com a Spirena. Oh, isso é uma comida muito boa. Isso é tão boa quanto a genoma. Depois eu comece a pesquisar os membros. Nós pesquisar os membros dos Estados Unidos, da Ásia, da Ítia, da Ítia, da Ítia, da Ítia. Nós até vamos para a África. Nós temos uma pesquisa de Spirena. Nós importamos em tantos espirituais em Malásia. Então, não todos os membros foram acromatizados para o governo de Malaísia. Então, nós cultivamos em uma pesquisa. Depois disso, nós colocamos em uma pesquisa. Muitas pessoas moram. Muitas pessoas moram. 90% moram. Mas ainda há alguns que moram. Então, isso é uma pesquisa de Spirena. Nós aceitamos. Nós vamos para a pesquisa de novo. Nós multiplicamos de novo. Nós colocamos em uma pesquisa de novo. Nós colocamos em uma pesquisa de novo. Nós moram de novo. Mas a pesquisa de novo. Nós colocamos em um esquisa de novo. Nós colocamos em uma pesquisa de novo. É mesmo que, em uma pesquisa de novo, Depois de duas semanas, nós podemos nosinskyamos cada dia. Por seis meses. Não tem problema. É por isso que se tornou um produto muito importante para as áreas. Nąża do que, as pessoas perguntassem. Porquê de Spirena. É porque, Spirena e Echidonoma. É 100% contra eles. Para uma das pessoas. Não seревam. Não sejam o que tem. Você vê. Spirolina não tem ácido núcleo, mas gendronoma tem ácido núcleo. Núcleo núcleo é muito importante para a função da célula e tudo. E polisacolite de gendronoma é de polímer de alta polímer. Polisacolite de gendronoma é de alta polímer de alta polímer de alta polímer. Então, quando os dois combinar juntos, nós temos um espectro de polisacolite de alta polímer de alta polímer de alta polímer. Então, gendronoma não tem proteín que cóeta. Esse éportado chefe de una polímer de alta polímer. Gendronoma não tem ômega. A polímer de alta polímer. Mas紫a Krishna não tem maks Por isso, nós dizemos que o Genonoma e o Spirena, talvez o Genonoma seja o rei, então o Spirena deve ser o rei. E quando esses dois se juntam, nós temos a comida perfeita. Por isso, nós temos tantos testemunhas que quando esses dois se juntam. Então, o que você precisa fazer é que, você só toma o Spirena para o RGG. Vamos alguns al Esther Mood é que que atleta o RGG, o que você pode tomar com 15 Spirena ou tem1 a 6 a porrose, a mesma coisa. Seforato isso a Book review do So difícil! Passar como comida. Ừ, já não se preocuparia muito com a 130 metros. O que é que a comida que eu sou é Gendronoma e Spirena? Gendronoma e Spirena não é um suprimento de comida. É um alimento principal. Por que eu digo isso? Porque Gendronoma tem 400ml de nutrientes. Gendronoma tem 200ml de nutrientes. Os dois combinados são 600ml de nutrientes. É mais do que suficiente. Por isso, todo mundo deve tomar Gendronoma e Spirena como o alimento principal. Não como um suprimento de comida. Então, quando você tomar Gendronoma, você vai ser muito segura que hoje o nutrientes é suficiente. Quando eu fui para Alemanha, em Europa, eles me perguntaram uma pergunta. Eles me perguntaram que em Alemanha, muitos deles estão sofrendo de depressão. Eu acho que depressão é muito sério na Europa. Eles me perguntaram, qual é a razão principal de depressão na Europa e na Alemanha? Então, eu me perguntaram a Alemanha que você está sofrendo de malnutrimento. E eles me perguntaram. Eles me perguntaram. Eles me perguntaram, como isso pode ser possível? Em Alemanha, nós tomamos comida orgânica. Nós estamos muito cuidadoso com a comida. Como nós podemos tornar de malnutrimento? Eu me perguntaram que há dois tipos de malnutrimento. Uma coisa é que você não tem alimento suficiente para comer. Como na África, na Pakistan, claro que todo mundo pode saber que isso é malnutrimento. Mas, se você está muito selecionado com a comida. Você só tem um tipo de malnutrimento. Você não tem alimento de malnutrimento. Você também tem alimento de malnutrimento. E eles me perguntaram, qual é a prova? Eu me perguntaram que a prova é muito simples. Você não precisa usar Gendronoma. Você não precisa usar Gendronoma. Você não precisa usar Spirena para provar. Você só vai para a supermercado. Você não precisa comprar cinco ou seis vegetais, você vai para a supermercado, você vai para a supermercado. Você vai para a supermercado. Se você tem alimento de malnutrimento, não tem a boa notícia. Não vai acontecer para você. Mas, se você tem alimento de malnutrimento, quando você vai para a supermercado, você vai para a supermercado. Quando a supermercado, você vai para a supermercado. Eles enviam um signo. Mas, o nosso corpo só pode enviar apenas um signo. Pens. O corpo todo aqui, tem muita reação. E em Alemanha, você pode imaginar que mais do 75% dos pessoas tiveram reação assim. Então, depois disso, eu digo eles que você tem a Gendronoma. Você tem a Spirena. Tão mais potência do que a vegetais. Tão mais importante do que a vegetais. Por isso que agora, na Europa, você pode ver que muitas pessoas começaram a tomar RGGL como comida deles. Eles colocaram RGGL em cereais, em café, em banho, eles colocaram banho, isso é uma mudança boa na Europa. A CIDADE NO BRASIL